Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Ele chegou a cursar medicina, mas a moda era sua grande paixão. Formado em design de produto, o Ayron Martin criou o que disseram para ele que era impossível, uma marca de luxo com o DNA 100% brasileiro. Hoje o nome mais mencionado da moda nacional, Missy, vem de miscigenação, refletindo a essência do seu criador com materiais 100% brasileiros, sustentáveis, além de coleções que buscam temas políticos e sociais. Não é à toa que ele veste nomes como a Primeira Dama Janja, a Ministra Marina Silva e formadoras de opinião de moda como Malu Borges, Carol Trentini, Sasha Meneghel e até, pasmem, a Poderosa Oprah. Apertem os cintos que a estrada do Ayron já começou. Ayron, seja bem-vindo ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Olá, caroneiros. Tudo bem? Feliz de estar aqui. Já sou um ouvinte seu. Parabéns. Obrigada. Eu sou muito sua fã. Eu quero agradecer ao João Batista, que me sugeriu o seu nome. E assim, eu fiquei completamente apaixonada pela sua história. Estou de Missy hoje. Então, assim, eu já falei um pouco na abertura, mas que jornada até aqui. Para a gente, que é de carreira, você estudou para cursar Direito, foi para Medicina na Argentina e lá você se apaixonou por móveis e por mobiliário e por moda. Eu fiquei me perguntando, o que essas três profissões têm em comum? Acho que qualquer profissão hoje você precisa ser criativo e entender, se comunicar, independente de qual forma seja. Então, acho que uma se conecta. A Medicina, para mim, ela tem um lugar de entendimento do próprio corpo, sabe? Acho que entender o próprio corpo, entender o corpo do outro, acho que a anatomia foi muito interessante para a construção do meu produto, sabe? Acho que a Missy, por mais que a gente tende a ter um produto masculino que mulher usa e seria enxergado no mercado como um produto a gênero, o meu produto feminino é muito feminino, entendendo mesmo a diferença da ergonomia, da anatomia entre os corpos, masculino e feminino. Tem diferença. As medidas são diferentes, os ombros são diferentes. Então, acho que a Medicina me trouxe esse know-how mesmo, de entender o corpo e projetar a partir do corpo, depois de estudar muito a anatomia. Nossa, então assim, vamos combinar. Você é um geninho? Não, acadêmico. Vamos falar acadêmico, porque assim, não é qualquer pessoa que passa em medicina. A gente sabe do desafio que é estudar medicina. Enfim, requer até muito sangue frio para ver sangue, que eu sou daquelas que desmaio, tá? Você conseguia? Então, na verdade, eu fiz um ano de medicina, né? Então, não cheguei a ter aula tão prática. E eu tinha passado no Brasil, mas a Argentina, por uma questão de custo, a medicina no Brasil é muito cara. E realmente eu não tinha condições de pagar. Com a comercialidade de medicina no Brasil, na Argentina, porque lá é um pré-grado, que eles chamam. Então, é meio que um pré-teste. Não tem vestibular, não tem prova. Com a grana que eu pagaria medicina no Brasil, eu pagaria medicina, moradia, ainda conseguia viver na Argentina, na época, né? O câmbio estava bom na conversão do real. Então, acho que isso fez muita diferença para mim, sabe? E mudou a minha vida, porque ir para a Argentina, eu ia estudar medicina em Rondônia, porque meus bisavós são de Rondônia. E eu fui entender que design era importante e que tinha um outro mundo de design que eu não tinha acesso na minha cidade. Então, acho que a Argentina foi um ponto de partida muito importante para o que eu sou hoje, para a existência da Missy, sabe? Não só pela medicina, mas pela vivência na Argentina. Principalmente porque o mercado, na época, estava muito fechado. Então, isso fez com que as modas, as marcas de modas argentinas se desenvolvessem mais. Então, a gente tinha muita marca independente na época na Argentina, de qualidade, sabe? E isso me chamou muito a atenção na época. Mas daí o design de produto você fez na Argentina ou fez no Brasil? Diz aqui, voltei para o Brasil. Você voltou para o Brasil. E daí você falou para a revista Piauí, usando palavras suas, que você escolheu o design de produto por ser uma profissão menos gay. É. Eu acho importante a gente falar disso, porque muitas pessoas têm tabus em relação a inúmeras profissões. Por exemplo, eu queria fazer psicologia e falei, ah, eu não vou fazer psicologia porque eu não quero ser uma pessoa acomodada. Na minha cabeça, eu tinha a visão de que a pessoa que ficava no consultório só ficava no consultório. E hoje a gente vê que a psicologia salva, assim, todo mundo precisa de uma psicóloga, né? Temos podcasters, influencers, enfim, a psicologia é tudo. E eu acho importante a gente falar de tabus de profissões. Que momento que você se escolheu pronto para assumir a moda? Olha, Thaís, é complexo porque eu acho que a moda ela veio sem o querer mesmo, sabe? Eu sempre, desde pequeno, eu sempre gostei de criar, de trabalhar com algo que envolvesse estética. Eu acabei na medicina também porque eu gostava de medicina estética. Na verdade, eu sempre fui extremo, né? Ou trabalhava com assistencialismo ou eu trabalhava com luxo ou estética. Minha vida sempre foi isso, entre extremos. E a minha família, eu venho de uma criação muito complexa no sentido de... É uma família que não tinha estabilidade financeira. E minha bisavó fala isso até hoje. O homem só é homem quando eu tenho um DR na frente. O DR de doutor, né? E por isso eu quis tentar profissões mais... Que na minha visão me traria uma estabilidade financeira. Na minha época, nem tem hoje. Até hoje não tem design, faculdade de design na minha cidade. Eu não sabia o que era design. Eu precisei fazer medicina para entender o que era design, sabe? E eu venho trabalhando uma desconstrução de mim, assim, de... Meu, a Sinop é uma cidade reconhecida pelo agronegócio. Antes do agronegócio era pela exportação da madeira, né? Lá é uma região chamada Amazônia Legal. Uma das primeiras regiões da Amazônia que foi permitido o desmatamento. Então é uma região com muita história voltada à exploração. Então imagina, trabalhar com moda numa região extremamente bruta da Amazônia era inimaginável, assim, para a minha família e jamais aceitável por mim também. Porque eu queria ter essa estabilidade que eles esperavam de mim. Então eu precisei passar por vários processos para entender que era a moda que eu podia seguir. E daí, no curso de design de produto, você fez o seu trabalho de conclusão de curso Amice, com um investimento de 7 mil reais. O que... Gente, 7 mil reais é muito dinheiro, mas para um negócio é nada. É nada. E logo os stylists, a turma da moda se apaixonou pela sua roupa. Como que eles tiveram acesso? Explica um pouquinho desse caminho para quem está começando. Antes do TCC, até esse do Amice, Amice era um estúdio multidisciplinário de design, no qual eu criei uma abordagem mapeando os extremos de Brasil e um estudo do que era a estética do Brasil. E miscigenação é o termo que mais aparece, inclusive em questões genéticas. O nosso passaporte é o mais valorizado no mercado paralelo, justamente porque qualquer um pode ser brasileiro. Então, na minha visão, miscigenação sempre foi o nosso maior diferencial, inclusive genético, estético, genético, enfim. E eu queria reconhecer a miscigenação como nosso principal fator, daí surge esse neologismo misc, meio miscigenação. Mas na época, isso não era para ser uma marca de luxo. A ideia era que isso fosse um projeto social de como o pobre poderia mobiliar sua casa de forma acessível. Então, ele começa com um projeto de mobiliário open source, que eu desenhava desenhos de encaixe de madeira, de compensado, e aí existia um processo de conexão desses desenhos que você podia baixar no site para ser executado nas Fab Labs. Lembra das Fab Labs? Que era um projeto da Prefeitura de São Paulo e algumas prefeituras do Brasil, que você tinha acesso à máquina laser ou CNC. Então, você podia baixar o desenho de forma não gratuita, mas muito barata, e levar e conectar as Fab Labs para você poder mobiliar sua casa de forma acessível. Que incrível! Essa era a minha ideia. Mas o projeto ficou muito complexo, ficou muito difícil. E aí, numa aula de branding com o Caio Esteves, que era meu professor de branding na faculdade, trabalha muito com Place Branding, marca país, marca de governo mesmo, ele sempre falou sobre a dificuldade do Brasil de se reposicionar lá fora. E eu queria falar de Brasil, queria ter uma marca brasileira, e que tivesse esse poder de reposicionamento de país, de Place Branding. Falei que queria abrir uma marca de luxo brasileira para ele, ele riu da minha cara. Falei, não, Airon, chinelo é brasileiro, luxo é suíço, relógio bom é relógio suíço, chinelo bom é chinelo brasileiro. Você vai ter muita dificuldade de falar de Brasil vendendo luxo. E eu sou do Contra, Thaís, sou muito do Contra. Eu sou aquariano, assim, aquariano nato. Do Contra. Falei, não, eu quero falar de Brasil. E aí, nessa pesquisa, eu descobri que o Brasil produz a melhor seda do mundo. Que Hermes usa. Hermes, Dior, várias marcas francesas, crises francesas usam. Que é a seda mais branca do mundo, e por isso o tingimento ou a estampa fica tão rica. E por isso ela é tão, enfim, disputada no mercado internacional. E eu, revoltado, né? Eu sou um cara consciente socialmente, e procuro muito estudar. Muito? Estudar muito sobre sociedade mesmo, e o papel da indústria na sociedade, sabe? Principalmente pra reposicionar o país. Aí comecei a pesquisar o que o Brasil produzia, aí descobri que nos anos 80 o Brasil tinha uma produção de uma fibra de algodão muito longa, e que na época os Estados Unidos eram o nosso principal concorrente na produção de algodão, e foi jogada uma praga na nossa produção no Brasil, e a gente perdeu todo esse algodão de fibra longa. Era uma fibra mais longa que o pima, era um algodão super nobre, que hoje o Brasil nem produz mais por essa questão dos Estados Unidos jogar essa praga no Brasil. Então eu fui começar a estudar e foi me revoltando. Falei, não, peraí. O Brasil só vai viver de commodity? Até quando? Eu quero falar de luxo, quero falar de luxo brasileiro produzindo com a nossa matéria-prima, com o melhor da nossa matéria-prima. Daí surge a Missy. E daí, estou curiosa pelo algodão. Esse algodão, eu quero saber, mas esse algodão... Não é produzido mais no Brasil. Não mesmo? Não mesmo. Você não conseguiu... Não, esse algodão não existe mais no Brasil. Tá. Não existe. Ele era um algodão de fibra super longa, era uma fibra mais longa que o pima do Peru. Enfim, porque hoje o Brasil produz uma fibra muito curta de algodão. Existem projetos muito interessantes, da Francisca, por exemplo, na Paraíba, que é um algodão de fibra curta, mas é orgânico. Aí o Brasil começou a trazer estudos de algodão naturalmente colorido. Então ele já nasce azul, por exemplo, o que, no caso, não precisa de tingimento. Então é um processo muito mais sustentável. Aí o Brasil... A indústria brasileira e o agro começou a se especializar em uma parte do processo. Eu tenho... Enfim, como indústria é o meu foco, falar de indústria e desenvolver a indústria brasileira, hoje eu tenho entendido que ela está se especializando, porque não tem mais como competir com o preço com o China. Então o meu trabalho hoje é chegar no industrial esse tecido que você está usando, por exemplo. É uma base que a gente inventou. A gente criou. Eu queria algo que tivesse uma cara de tweed, mas que fosse possível fazer no Brasil. E o melhor é isso, sabe? A moda, a ideia nasce da falta de recurso mesmo. É triste porque a gente romantiza a falta de recurso, a falta de incentivo no Brasil, mas é onde a gente tem que quebrar a cabeça para poder criar. E esse tecido é um exemplo disso. Você fala com muita consciência do Brasil que você vive. E isso dá para a gente ver nas suas coleções. Por exemplo, você homenageou caminhoneiros na sua coleção da boleia, você coloca imagens do desmatamento nas suas roupas. A sua arte e o seu Brasil, eles estão muito interligados. Sempre foi assim? Não. Foi uma consciência... Assim, eu fui entender o meu valor, o valor da minha história quando eu vim para São Paulo. Porque quando você é um menino criado sem pai, numa região extremamente machista, criado só por mulher, minha avó tinha um cabareco, você sabe. Então você sofre tentando esconder quem você é. Você cresce tentando esconder quem você é. Eu escondia quem eu era. Escondia a minha história. Tinha vergonha para os meus amigos. Então, quando eu cheguei em São Paulo e vi que quem tinha poder de decisão nessa cidade e quem tinha poder de decisão nessa cidade não conhecia o Brasil. Não conhecia o Brasil fora do Sudeste. Eu fui entender o valor da minha história. Falei, peraí. Tem algo diferente na minha história que esse povo não conhece e que é muito importante para formar a identidade do Brasil. Porque a minha identidade é muito importante. A identidade que eu passo através da missa é importante e não tinha voz na capital. A gente, inclusive, das marcas de moda no Brasil são todas do centro do Sudeste. Então eu entendi o valor da minha história, a história que eu tinha vergonha na minha criação. E hoje esse é o meu principal diferencial no mercado. Com certeza. Aliás, um dos motivos pelo qual eu quis te entrevistar foi o orgulho que você tem da sua história. Então, assim, foi ao ler a entrevista do João Batista, foi ao ver que você abraça as suas múltiplas influências que você tem. E o Brasil como um todo, você valoriza. Eu não gosto de quem esconde, sabe? Eu já entrevistei, estamos quase no episódio 200 e tem até uma pergunta que eu faço, que mais para frente eu vou fazer para você, não quero que você responda agora, mas que virou livro que é o maior erro da sua carreira. E tem gente que nem isso consegue assumir. Então, assim, eu gosto da sua honestidade. Então, assim, valorizo muito, 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 muito. E, assim, mas uma coisa que me chama atenção antes da gente entrar na sua história é que você tem escolhas muito estratégicas para a sua marca. Você tem uma consciência social e política muito grande, mas você também tem um tino para ganhar dinheiro muito bom. E eu gosto cada dia mais de ganhar dinheiro. Maravilhoso, eu também amo. A gente quando vende... É um tabu, né? É um tabu. O brasileiro tem dificuldade de falar isso, né? É um tabu, é muito impressionante. É tudo normal as pessoas lá fora falarem quanto ganha. Aqui a gente tem... Exato. A gente tem esse tabu. Esse tabu, é muito impressionante. E, por exemplo, você não vende multimarcas por uma questão de... A gente vende. Ah, vende? A gente vende. Ah, tá, desculpa. Minha filha é dinheiro. Não, não é que eu achei que eu tinha visto em outra entrevista sua que você não vendia. No início, não. Mas hoje a gente abriu o ano passado pra multimarca. Bom, você escolheu o Shopping Cidade Jardim por conta do Bruno Astuto. Aliás, Bruno, eu quero te entrevistar. Eu sei que você não gosta de dar entrevista, mas eu quero. Você escolheu o Cidade Jardim por conta do Bruno Astuto. Lá te levou a inúmeras portas abertas no nicho do luxo. Por exemplo, Oprah, que depois eu vou falar disso. Mas, assim, aonde você aprendeu tanto sobre estratégia de luxo? Estratégia de vida, sabe? Eu acho que o luxo está sendo revisitado o tempo inteiro. Tá. Eu acho que a minha visão de luxo é diferente da visão de luxo de como as pessoas entendem o luxo no Brasil como poder de consumo. As pessoas falam sobre consumo, sobre poder consumir. Eu acho que o luxo ele está em outro lugar, sabe? Ter a dona da RMS como uma cliente visitante na minha loja pra mim é um grande luxo porque é a Hermes, sabe? E fazer com que o meu produto gere interesse pra ela e pra essas pessoas é porque eu estou no caminho certo. O luxo pra mim ele é principalmente propriedade intelectual. Por isso que a minha história é tão importante no processo de construção da minha marca. E quando a gente fala de um mercado de moda no Brasil que a maior parte dele vive de cópia eu reforço ainda mais a minha identidade. Então, pra mim quanto mais regional eu for seja na criação seja na matéria-prima mais global eu tenho você. Então, acho que quanto mais regional mais global, sabe? Isso pra mim é importante nessa construção. A estratégia eu cresci do lado da minha avó. Minha avó é uma mega empreendedora. Minha avó não tem ensino fundamental completo. Então, a história da minha avó é uma história enfim... Ela é muito empresária. É assim... Arrimo de família, né? Sim. Imagina, a gente estava no jantar esses dias com meu tio Ricardo que é irmão de Ivete Sangalo que eu chamo de meu tio porque a gente é como se fosse assim a minha melhor amiga é filha dele a gente morava junto então é meu tio. E minha avó estava em casa faz uns três meses e o tio Ricardo foi empresário de Veverta durante anos é um dos sócios da IS. Depois, um dia assim a gente falou porra, sua avó viu? Minha avó tem uma cabeça uma visão estratégica sobre negócio porque, cara revivência O que ela mais te ensinou assim de negócio? Ah eu vou ser bem clichê tá, vamos sobre honestidade mas minha avó é muita garra, cara eu acho que não tem como você empreender nesse Brasil sem muita garra, sabe? Eu nasci numa crise eu nasci eu nasci 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 em Sinop sem dinheiro minha família não tinha dinheiro na época que eu nasci assim hoje tenho uma vida mais estável eu ajudo claro mas a Miss nasceu na pandemia minha primeira loja física veio na pandemia então eu acho que quem nasce em crise tem de aguentar qualquer coisa sabe? Então minha família vem da escassez e quando você não sabe o que é luxo no sentido de luxo de acesso financeiro você aguenta qualquer coisa eu lembro que tive uma conversa com o Paulo Borges no ano passado e tudo que eu apresentava pra ele ah, mas isso já foi feito já foi feito ah, porque na nossa época a gente tinha muito investimento ah, porque cara assim, eu não vivi isso eu dou graças a Deus de não ter vivido, Thaís eu dou graças a Deus porque se eu nasci na pandemia se eu nasci numa vida simples isso me dá isso aumenta isso aumenta tanto o meu limite pra qualquer possível crise na minha empresa sabe? então eu sei lidar com crise eu acho que minha avó sempre fez me ensinou isso de uma maneira muito muito séria muito importante de saber fazer com pouco você não vê o fracasso como fim da linha? pra mim o fracasso é sempre uma oportunidade pra mim também é impressionante o meu novo livro aliás Povo de Carona na Carreira o livro tá saindo agora é muito sobre isso sobre abraçar que o fracasso te abre portas pra um novo caminho pro sucesso e só de você ter aberto na pandemia que eu fiquei chocada com isso e assim e você não tinha um networking de quem nasceu em São Paulo você porque tem gente que já nasce com facilidade não que o caminho seja mais fácil mas você não tinha nada disso conhecia ninguém você não conhecia ninguém e aí eu fiquei pensando cinco lições de branding que qualquer pessoa poderia usar que você daria assim entendeu o motivo eu acho que sim se você quer ganhar dinheiro acho que antes do dinheiro hoje eu penso em dinheiro na missa sabe sim claro mas nos dois primeiros anos eu pensei muito em construção de marca construir marca abrir mão pra posicionamento então tem muita coisa que a gente não aceita de grana mesmo de oportunidade pensando a longo prazo acho que a primeira lição é pensar a longo prazo pensar depois dos cinco anos porque os primeiros cinco são basicamente construção de marca eu acho que tem uma verdade muito sua muito individual e absoluta entender que dinheiro não compra tudo que é importante mas eu acho que entender a sua verdade é importante entender a sua verdade e sabe o que eu mais acho complexo principalmente falando das pessoas que eu vejo que podem investir e acabam abrindo um negócio em São Paulo porque tem dinheiro pra investir cara olha pra talentos sabe que não tem porque eu acho que a história do Brasil a gente vai ter uma identidade muito melhor reforçada porque eu sou um outsider eu sou um caso fora da bolha e é muito chato ver que toda a história de sucesso do Brasil vem de uma superação a maioria delas vem de uma superação então eu acho que se você não tem uma verdade muito forte invista em quem tenha e tá tudo certo sabe não é sobre o seu ego sobre o seu nome não ser o nome principal o seu nome vai ser muito reconhecido se você investir em quem tem uma verdade muito grande como investidor como investidor exatamente como uma pessoa que sabe identificar talentos exato que isso é um mega é um mega talento isso é verdade eu concordo muito com isso eu vou entrevistar agora o Semenzato que ele é o ele é Shark Tank e ele é o rei das franquias que é assim que as pessoas o chamam porque ele é bom em ver produtos escaláveis então as marcas que ele investe ficam grandes e ele acabou ficando grande por consequência então às vezes a pessoa quer montar um negócio quer ter o seu nome reconhecido mas pode ser de inúmeras formas identifique o seu maior talento invista nele exato assim tem gente que fica reconhecido por sim por inúmeras razões não é só uma pessoa ainda mais hoje com a internet não é só uma pessoa influenciadora que vai ter sucesso você pode ganhar dinheiro de inúmeras formas no Brasil né sim é eu eu fico nossa assim eu fico impressionada por exemplo que a Missy me corrija se eu tiver errada porque vai não não o nome mas a informação falando em seguidores vocês não dão roupas para influenciadoras não as influenciadoras compram sim e todas vestem sim e por que essa escolha de posicionamento porque é assim que funciona com a Dior porque comigo vai ser diferente a Dior não sai dando roupa para todo mundo porque uma marca de luxo brasileira tem que ser diferente então é uma o nosso trabalho ele é educativo também sabe porque a gente entende eu entendo a potência das influenciadoras no Brasil mas eu também entendo a má educação de consumidor que isso foi passado através dessa abordagem de influenciadora da blogueira né eu falo até de forma pejorativa porque tem influenciadora e tem blogueira tem assim igual a Igreja Evangelica igual passou tem bom tem ruim influenciadora é a mesma história tem boa tem ruim eu acho que a gente está com as boas as que são próximas as que entendem valor no meu trabalho todo o processo de construção da Missy até hoje as que valorizam isso estão comigo sabe e compram e se precisar emprestar a gente empresta sabe é uma parceria eu entendo o valor delas entendo que elas vivem disso e é importante esse é o business delas mas elas precisam entender que a Missy não é uma marca de grande escala e que vai copiar um produto e que vai ter escala nesse produto não é isso sabe então elas precisam entender e tratar a gente assim como elas olham e tratam a Dior porque o nosso processo ele é de construção de marca é bem parecido vocês contratam alguma influenciadora nunca contrataram nunca contrataram vocês por exemplo no caminho de divulgação da marca eu vi que você ensina muito as influenciadoras sobre a sua visão do negócio e isso eu achei muito interessante porque você vai compartilhando com elas o seu ideal você fala isso foi legal isso não foi legal é assim é assado e todo mundo respeita sim inclusive recentemente a Honlo Borges foi num podcast que antes ela citou o quanto o olhar dela de moda brasileira mudou depois de ter me conhecido sabe então o impacto é maior do que a gente imagina e é esse o meu objetivo mesmo é construir essa consciência no consumidor brasileiro sabe porque é um projeto educativo é um projeto comercial tudo mas é um projeto educativo eu vi que assim vocês tem um site em inglês mas vocês ainda no site não tem ponto físico fora qual vai ser o primeiro eu tô assim torcendo pra Miss e pra fora como que tá essa ideia a gente já tá nosso site Farfetch Farfetch já tem um crescimento importante de faturamento no internacional mas enfim a gente vai lançar nossa coleção agora em Milão do dia 15 ao dia 25 a gente faz showroom no Ricardo Grassi que é um dos principais showrooms de Milão a gente já tá com uma demanda de lojas de multimarcas super relevantes procurando a gente de Coreia Coreia é um mercado bem importante pra gente no online Coreia do Sul bizarro essa jaqueta que você tá usando ela foi usada por um cara gigante do K-pop umas 3, 4 semanas atrás de forma orgânica então a Coreia tem um desejo pelo nosso design sabe você nem sabe o que a Miss significa então a gente foi procurado por esse showroom é um dos showrooms mais importantes do mundo mesmo Ricardo Grassi e enfim vai ser a nossa primeira venda internacional do dia 15 ao dia 25 de setembro você sente que não importa o quanto você se esforce o seu negócio não tá atingindo o público que você queria você não tá conseguindo os resultados que você tanto sonha pra ter a vida que você deseja eu sei disso e vi isso muito na inbox nas mensagens conversando com empreendedoras que fazem parte do meu convívio ou são minhas seguidoras pensando nisso eu resolvi te dar acesso ao meu networking e a te dar aulas com empreendedoras sêniores como Patrícia Bonaldi e Bruna Tavares fundadoras da Pentes eu criei uma curadoria de excelência pra toda empreendedora que quer decolar ganhar dinheiro e construir um negócio de sucesso com isso eu lancei o Terry Circle que é uma plataforma onde você pode ter acesso a todos esses conteúdos e ter acesso a mim e ao meu networking são duas mentorias individuais num período de seis meses e a gente vai conversando pra fazer o seu negócio decolar se você quer mais informações clica no link que tá na bio no descritivo desse podcast e eu te espero lá vamos marcar um bate-papo e quem sabe você não é selecionada pra entrar no Terry Circle e você tanto conquista o internacional que eu falei na abertura a Oprah se apaixonou pela sua marca qual é o efeito de uma Oprah bizarro eu quero saber assim é números ou é posicionamento ou é os dois sabe que eu vou ser bem honesto com você porque a gente nem comunica a Oprah no global nem faz parte da nossa estratégia porque a Oprah não é reconhecida como uma it girl it girl claro ela é uma mulher muito séria que influencia muito nas suas escolhas pelo poder que ela tem até porque ela pode usar qualquer bolsa pra mim internamente falando de comunicação no Brasil é um tapa na cara um tapa na cara da brasileira que fica cinco anos esperando uma bolsa na frente eu já fiquei amigo pois é amigo desculpa já fiquei eu tenho até vergonha de confessar isso mas é você entende pra mim é um tapa na cara sabe em olhar pro outro lado porque que você porque que a bolsa precisa ser esse símbolo de status cara por que que a bolsa não pode ser um símbolo de resistência como a nossa bolsa é no sentido de pô um mercado tão difícil onde o fast fashion cresce pra caramba onde as marcas brasileiras a maior parte dessas marcas de grupo todas copiam as marcas internacionais a gente tem uma marca autoral que gerou desejo de compra numa das personalidades mais importantes do mundo sabe que saiu usando a bolsa comprou três bolsas então pra mim foi capa do valor econômico inclusive essa foto né essa matéria pra mim foi muito importante assim porque é um alívio meu discurso tá certo a minha história tá certa sabe acho que é uma validação mesmo de um trabalho é triste ter que um gringo validar a minha ideia e meu produto pra que grande parte da sociedade do consumidor entenda o valor disso mas é um alívio pra mim eu respiro fundo e falo tá que bom aconteceu tá vendo não tô errado é isso esse é o caminho mas assim teve aumento de número 300 bolsas no dia seguinte de 2.800 reais meu Deus gente é chocada com efeito Opa há dois dias eu nunca imaginei eu vou ser bem honesto com você é uma bolsa que tava que tava em vermelho pra gente no sentido de a gente é uma bolsa que vende super bem mas a gente tinha apostado feito uma aposta muito alta então eu tava em excesso de estoque eu tinha uma cobertura de estoque nela maior do que eu deveria ter uma cobertura de sei lá que é alta o ideal é dois, três meses a nossa cobertura de estoque ela tava com oito meses de cobertura então ela esgotou depois da Opa então é um produto que tava realmente precisando ser trabalhado no marketing e nos vendedores porque a gente tinha apostado demais nela parece que senti eu apostado errado e a Opa veio e resolveu esse problema pra gente teve algum outro boom que você lembra alguém que usou que tenha sido um grande impacto também pra marca olha não tem como não falar da primeira camisa que a Anja usou na aparição pública dela maravilhosa eu tenho mais questões das divergências políticas com a Anja mas ela usou não, ela não costuma usar Missy a Anja não é uma referência de estilo a gente sabe disso mas foi muito importante foi um impacto gigante mas mesmo assim não tá nem entre os cinco entre os cinco assuntos mais falados sobre a Missy mesmo tendo sido capa de tudo por causa do valor da camisa lembra? a Anja usa camisa de dois mil e poucos reais enfim uma camisa de seda e foi uma coleção que era em homenagem às mães solo foi e eu achei muito importante isso a escolha dela eu acho que foi estratégica ela sabia da história será? teve a Rosalia também quando veio para o Brasil o Zoboné que foi bizarro no Twitter o Zoboné e essa coleção eu imagino que também venha muito dar homenagem às mulheres da sua vida muito legal e foi tudo redondo assim eu sempre quis fazer algo que tivesse coerência em todo sentido assim tanto que quem abre o desfilho é Carol Trentini o pai da Carol morreu muito cedo é Carol é minha amiga de mãe solo é filha de mãe solo maior parte do casting era formado por filhos de mãe solo ou mãe solo então eu tentei fazer algo extremamente redondo sabe assim não é só sobre o tema tudo em volta está por trás disso a minha equipe na época não sei nem se hoje é porque cresceu a equipe eu não sei se todo mundo tem pai mas na época minha equipe era muito pequena a maior parte da minha equipe também era filha de mãe solo então era algo que realmente eu queria falar eu queria trabalhar porque estava enfim fazer parte do meu contexto e daí você lançou o boné Mátria Brasil que viralizou e bombou a gente vinha de uma estratégia da extrema direita mundial de se apropriar dos códigos nacionais e muita gente estava com medo de usar o verde e amarelo e ser taxado de algum grupo extremista exatamente e eu sou um cara progressista assim eu tenho minha visão econômica talvez diferente de uma boa parte da esquerda mas eu sou um cara progressista não tem como não ser fazendo o que eu faço falando da moda que eu falo mas a ideia era ressignificar esse verde e amarelo era trazer um código novo né e aí veio essa ideia de criar Mátria e na época eu fiz pesquisas não tinha nada falando sobre Mátria Brasil hoje surgiram vários estudos vários enfim sobre esse realmente ser um país sustentado por mães solos né porque são números que enfim não dá pra romantizar são bem complexos é assim eu vi eu gosto muito do seu posicionamento perante as mulheres eu como mulher como mãe não sou mãe solo mas assim como mãe eu vejo a valorização que você coloca nas mulheres da sua vida todas as entrevistas que eu assisti de você as mulheres são as protagonistas e assim o jeito que você fala da sua avó da visão de negócios dela eu assim dá orgulho sabe eu acho que elas devem ter muito orgulho de você né eu delas mas elas assistem suas entrevistas sim nossa elas acompanham tudo elas vibram muito elas se juntam pra porque é só mulher né minha avó minha mãe três tias mulheres nem tio homem eu tive sim então foi uma criação só por mulher mesmo então tudo que acontece qualquer entrevista qualquer programa que elas se unem pra assistir elas são as maiores apoiadoras sem dúvida você co-cria muito a sua realidade tá eu tomo muito cuidado quando eu falo sobre isso porque as vezes as pessoas acham que é místico mas pra mim é uma física quântica é tem gente que fala que você tem impacto tem gente que fala que você é financiado por um grupo chinês tem gente que fala que você é financiado pelo agro mas a realidade que é difícil as pessoas aceitarem é que você é bom é até difícil pra mim aceitar pra mim é difícil mesmo porque realmente fico me questionando quem tá do lado agora não agora eu tô bem confortável no lugar que eu tô mas sei lá seis meses atrás eu ficava me questionando porque que eu tô aqui e minha amiga não tá e meu amigo não tá eu me questionava isso imagina as pessoas como que você co-cria a sua vida eu quero dicas olha eu acredito muito em física quântica eu também a história de Milão foi bizarro porque eu fui jogar a carta e a mulher falou me passa essa taróloga agora meu Deus foi bizarro o que que ela falou o que que ela falou porque ano passado eu tava fazendo reunião em Paris com pessoas muito importantes no mercado e todo o meu processo de internacionalização começaria por Paris e essa era a minha estratégia aí eu voltei pro Brasil eu fui na Chile maravilhosa depois meu amigo indicou passa e ela jogou o carta e falou assim não, não não é não, peraí Paris pode até acontecer mas vai ser um pouco mais difícil mas vem uma mulher sempre mulher né bizarro essa mulher vai te trazer uma oportunidade vai ser em Milão gente da onde sabe enfim eu sei que uma mulher me procurou a gente fez uma reunião eu super emocionado na reunião já falei nossa a taróloga falou de você mentira a mulher ficou assim ah eu acredito nisso que bom mesmo que eu não acreditasse agora eu acredito enfim aí espero que dê certo mas foi bizarro assim foi o maior showroom é foi o maior showroom e a gente tá chegando já já com desejo porque na verdade a procura veio das multimarcas as clientes do showroom já teve algumas multimarcas que falou a gente quer essa marca brasileira você conhece pra eles então já meio que já já existia uma demanda antes de imaginar que essa multimarca me conhecia então é enfim você tem alguma superstição? ai superstição por exemplo a Marina Morena veio aqui e e ela é do santo né e eu perguntei pra ela eu falei como que você faz pra tanta gente usar suas roupas porque é uma troca de energia muito grande né e ela falou amiga eu jogo água benta depois que a roupa chega tem alguma superstição que você acredita que te dá um axé a mais nos negócios? eu tenho vários toques assim mas superstição acho que não quais? eu não piso em rejunte eu tenho pavor de rejunte tá eu acho que enfim eu gosto sempre de estar pulando rejunte tem uns toques assim que eu trago pra mim diariamente e desde pequeno tem alguns toques mas superstição não acho que trabalhar minha superstição é trabalhar sem fim eu acho que vibrar da melhor maneira possível o tempo inteiro eu não sei lá quando vem uma notícia ruim sobre algo até que envolva meu trabalho eu falo e aí resolveu? tá então não resolveu não resolveu sou muito prático pra resolver acho que minha superstição vai ser prático mesmo sou muito prático e problema pra mim não dura mais que dois, três minutos a gente resolve eu sou muito resolutivo sabe chegou um problema o meu foco é resolver eu nem me emociono com o problema não choro meu foco é resolver e é coisa do designer sabe na verdade o designer ele vem de uma forma de uma abordagem de resolução de problema enfim então a minha abordagem do designer é essa e a minha abordagem como empresário é essa o tempo inteiro resolver problema entendi você queria ser empresário antes de ser estilista seu sonho de infância era ser empresário é um processo intuitivo pra você você tem um mentor como que é? porque a Miss escalou o negócio virou um fenômeno você tem alguém que te ajuda? meu marido meu sócio sim a gente divide enfim todas as decisões possíveis mas ele também não é administrador ele é médico então assim ele é administrador ele é assim o cara que administra tá ele é o pé no chão eu sou vamos lá vamos abrir ah mas não tem dinheiro mas vamos vai dar então ele me segura um pouco assim mas essa visão de empreendedor empresário Thaís eu tiro um pouco de cada pessoa sabe eu tenho assim meus amigos próximos que a gente conversa e eu aprendo com eles mas eu tenho um feeling pro negócio feeling mesmo sim eu acredito feeling é tipo um sentimento vamos lá que vai rolar e rola sabe é uma coisa é um feeling mesmo eu acho que minha avó é muito assim eu repito acho que minha avó foi muito importante pra esse feeling de negócio e até hoje eu converso com ela eu fico surpreso como ela é inteligente mesmo tá sem ter ensino fundamental completo então acho que a minha opinião ela se forma tirando um pouco de cada pessoa eu gosto de conviver com gente que agrega sabe independente de quem seja mas eu troco com todo mundo eu troco muito eu sempre tô aberto a diálogo eu acho que não tem como trabalhar com moda e ser empresário no Brasil nem em lugar nenhum se você não tiver empatia com o próximo se você não ouvir o outro sabe acho que as dores das pessoas independente se ela vai consumir ou se não vai consumir elas são muito importantes pra construção de um negócio sólido então acho que tem que ouvir tem que ouvir muito acho que essa é minha principal abordagem ouvir as pessoas queriam muito ouvir a sua história muitas revistas de moda queriam contar a sua trajetória e você escolheu a Piauí você escolheu o João Batista que eu já falei dele maravilhoso o João é um repórter investigativo que vai a fundo então assim você não pode ter medo de ser entrevistado por ele porque assim se você tiver um segredo ele vai descobrir o João ele é assim imersão por completo ele descobriu ele descobriu uma prisão do meu avô eu não sabia ele é maravilhoso maravilhoso da onde veio a escolha da Piauí quem procurou quem a Piauí me escolheu na época eu tinha sido eleito homem do ano pela DQ uma premiação no Copacabana Palace e o Daniel na época da DQ ele falou eu quero te apresentar para o João Batista ele se interessou pela sua história e aí nisso o João me procurou e a gente senti confiança nele sabe senti seriedade eu tenho muito amigo jornalista eu amo jornalista sabe eu não tenho medo de jornalista sabe o que acontece eu lembro que o Pedro Diniz foi da Folha enfim do Valor eu lembro que o primeiro desfile físico online que eu fiz depois do desfile ele queria me entrevistar e na época a minha assessoria falou não, a gente vai junto o Pedro é perigoso o Pedro não sei o que gente perigoso o que porque ele vai tirar alguma coisa de você que pode ser ruim gente eu tenho certeza sobre o que eu faço sobre o que eu falo meu projeto é super sabe eu amadureço muito eu penso muito sobre a minha visão o tempo inteiro eu me critico o tempo inteiro eu não preciso nem de hater porque eu sou meu próprio hater eu não preciso de hater então eu não tenho medo de trocar com jornalista sabe porque enfim é coerente o projeto é redondo e não ficou uma matéria muito boa fugiu do comum contou foi assim deixe contar do seu avô que que também é uma coisa que eu nunca tinha visto você falar em entrevistas enfim da história que ele era piloto né e eu achei muito boa eu achei muito a matéria muito respeitosa e o João ele tem uma coisa que ele sempre senta com o entrevistado e ele deixa claro o objetivo dele com aquela matéria então por exemplo porque eu perguntei pra ele ele fez o rei do camarote uma matéria que eu não sei se você conhece e ele foi bem claro com as intenções e ele falou Thais assim não há ruído então assim quando você deixa claro pra pessoa qual é a imagem dela que você vai passar o pessoal tá dentro ou tá fora e assim e ele tava dentro o cara na época e foi o sucesso que foi e surfou na onda então assim eu gosto do João pela transparência dele ele é muito ele é muito nossa muito muito bom tem um episódio dele aqui viu gente ele contou a minha história com muito respeito sim por isso eu tinha medo assim de contar pra uma revista de moda sabe eu sei que tem jornalistas super relevantes importantes em revistas de moda mas a moda no Brasil diferente de algumas revistas lá fora fala não é sobre cor sobre tendência ninguém quer ver isso sabe as pessoas querem ver a história das pessoas as pessoas as revistas de moda conhecem pouco sobre a nossa indústria então o João ele tem uma pesquisa profunda que eu senti segurança de compartilhar a minha história sabe não é nem pela Piauí acho que o João foi assim óbvio a Piauí é muito importante muito relevante mas o João eu pesquisei sobre ele depois e vi o que ele já tinha feito e eu senti muita segurança sim não e eu vi uma vez você acho que foi na Vivi Mascaro que você comentou que eu achei bem rude que uma jornalista falou nossa você veio de um cabaré e faz luxo eu achei aquilo tão pobre tão ofensivo tão enfim eu olhei e eu falei assim por que que alguém fala uma coisa dessa ninguém chega pra uma outra pessoa e fala de onde você veio você não é capaz por que né eu achei muito grosseiro isso mas eu fico me perguntando por exemplo você sempre teve contato com a moda porque você convivia com mulheres né nossa sabe que é o sonho de qualquer maleiro é vende por malinha é vender no cabaré elas compram dinheiro né elas compram muito elas gastam muito essas pessoas que vendem roupa por malinha mesmo então eu lembro que era uma gente era um filme quando a gente uma loja chama Fancy na minha cidade Fancy mas a minha mãe ia com as meninas pra loja a loja fechava elas gastavam muita muito dinheiro então era tudo aquele universo que eu via ajudava eu opinava então a moda sempre teve muito presente pra mim nesse lugar sabe e desde pequeno o desenho vestido vestido pra mim sempre foi um produto muito simbólico sim porque ele ele faz parte do meu imaginário assim sabe então é rodeado de mulher o tempo inteiro que eu considero importante e essa visão essa visão estereotipada da prostituição é tão pobre sim porque quando você me perguntou sobre as histórias dessas mulheres pra mim o ponto principal era que a maioria tava ali pra sustentar o filho que a mãe cuidava porque enfim foi casada foi deixada sozinha a maioria era mãe só a maioria dessas meninas pelo menos as que eu tive a principal conexão assim que me pegavam ali também porque tinha saudade dos filhos então eu essas mulheres eu conheço de outra forma sim claro sabe então eu realmente acho muito agressivo quando fala quando coloca no lugar de você foi criado num cabaré e você faz luxo ah você foi criado num cabaré mas sua roupa é tão chique por que elas não são chiques sabe na verdade a moda ali é só uma ferramenta de trabalho exato elas são além disso e eu conheço elas além disso claro então é é acho que é é perigoso e se você para pra pensar em todas as histórias das principais marcas de luxo do mundo nenhuma vem desse lugar de um lugar tão diferente do meu sim concordo nenhuma você sabe que o meu grande sonho é entrevistar a Bruna Surfechinha né eu nunca consegui mas é verdade então Raquel se você está assistindo era um grande sonho porque eu acho que são histórias que que são exploradas de um viés errado sim entendeu e eu penso que existe muita escolha por exemplo ela foi uma menina que foi adotada saiu de casa abandonou os pais abandonou o ensino de excelência é tudo pra um caso completamente diferente das meninas que eu sim que eu conheci né sim a maioria era por falta de recurso e oportunidade é a concessão de uma que eu lembro eu não lembro o nome dela pra você ter noção a pessoa que eu mais amava na minha infância assim que era como se fosse uma tia pra mim era a Rosângela que era Jamalho o nome dela que era uma menina que saiu de uma tribo indígena e foi se prostituir ela que só queria sair da tribo dela pra mim a Rosângela é assim um amor por ela gigante nunca mais ouvi falar ela sumiu tinha uma exceção que era uma mulher que era casada com um fazendeiro da cidade e toda vez que ela viajava ela ia pro cabaré pra se divertir e se prostituir ela ia pro diversão eu não lembro o nome dela mas eu lembro que era uma história que me marcou assim porque ela não mora aqui não porque ela vinha pra se prostituir quando o marido viajava não estamos aqui pra jogar jamais arrasou você tinha muito medo de ficar posicionado como a marca que a Janja vestiu a bolsa que a Oprah comprou mas a realidade é que você é o Iron da Miss nenhum nome ficou mais forte do que o seu e o Google Trends tá aí pra provar isso o total Google Trends a gente vê que esses grandes picos da marca não são tão relevantes quanto o próprio desfile da marca o próprio desfile quem você acha que é maior hoje você ou a marca é uma coisa só não consigo separar não não sei se isso é bom ou se é ruim mas é uma coisa só vai ser ruim na hora que você quiser vender não quero vender não quer? que bom que bom hoje o grande sonho das pessoas é ser adquirido por um grupo imagina imagina o que é isso eu tenho ofendido pra acabar com a minha marca como eles fazem com todas que eles compram Deus me livre nossa que bom é que bom ouvir alguém falando que não quer ser comprado o que não falta é a gente querendo investir na Miss tem uma fila de gente querendo investir dinheiro limpo que eu posso continuar fazendo o que eu acredito que tá dando certo então eu não tenho essa pretensão que lindo não tenho e sabe por quê? porque a cada dia que eu tomo mais confiança que eu cresço mais e que eu tenho mais acesso financeiro eu sinto mais confortável pra falar o que eu penso e o dia que um grupo me comprar eu vou deixar de falar o que eu penso é verdade então assim é querer me matar Deus queira meu Deus que daqui a um tempo eu não vendo essa entrevista sabe seja usada contra mim mas não tenho essa pretensão hoje não quero poder continuar acreditando naquilo falando aquilo que eu acredito sabe e vender pra um grupo hoje principalmente esses grupos brasileiros que vivem de produto de cópia pra mim é uma tristeza assim não consigo viver nesse lugar você sabe que é um estilo completamente diferente do seu tá mas eu sou muito amiga da Patrícia Bonaldi e ela foi chamada inúmeras vezes de cafona ela é um comércio regional e as pessoas falavam pra ela não faça brilho não faça estampa não faça flor e ela falava mas é quem eu sou e assim ela vestiu a Beyoncé e assim assim ela vem de fora e eu converso isso muito com ela porque a gente fala muito de negócios e ela fala ela fala assim tem dono de grupo que me liga e fala você é a próxima e ela fala não vou ser a próxima ela fala porque a partir do momento que eu sou a próxima ela falou eu tenho certeza que vão poder dar minha criatividade e é muito é muito curioso isso e traz uma coisa de que você falou que comprova com ela quanto mais regional mais global exato que é exatamente o que ela ela veste J-Lo enfim a Patrícia é um caso um case absurdo eu sou fã e é um case independente você conhece ela? nossa de oi, tchau a gente tem muito amigo comum a gente precisa fazer alguma coisa a gente sempre fala de fazer um jantarzinho mas nunca rola nossa super ela é assim ela é muito trabalhadora guerreira é guerreira e assim eu vejo vocês muito na moda nacional assumindo as suas verdades não importa foi o que ela falou tanto de gente que já mandou mudar meu estilo então assim ser autêntico foi o que você falou voltando nas lições de branding é saber a sua verdade sim acho que quando a verdade da gente acho assim não dá pra ser tão absoluto a ponto de não ouvir as críticas eu sou uma pessoa que realmente ouve as críticas mas hate vazio se não tiver se não for fundamentado numa base realmente estruturada e relevante pra mim é a mesma coisa que nada sabe então acho que é bom ouvir depois da roupa em si qual é um outro investimento que uma marca de moda deve fazer assessoria de imprensa branding influenciador o que que você acha que deve ser o primeiro capital que você possa acho que pesquisa e sustentabilidade é muito importante eu acho sempre foi uma coisa que me moviu sabia eu vou até confessar algo aqui sabe que a minha adolescência que me chamou muito a atenção foi Marina Silva sempre fui muito fã de onde ela veio da história dela inclusive ela tomou postos no Miss eu vi foi pauta de moda sendo que ela nunca tinha sido pauta de moda na vida né muito legal isso mas eu acho que porque a sustentabilidade na verdade ela vai te dar um poder de comunicação né é um diferencial muito grande de venda hoje em dia então se você investe sustentabilidade você pode comunicar a sustentabilidade então hoje a sustentabilidade tem sido um dos principais engajamentos da marca sabe projetos de responsabilidade social enfim tudo que a gente possa sobre a belief o processo de construção da belief que é esse biocoro feito com a folha os números são absurdos de engajamento então na verdade a sustentabilidade bem feita bem estruturada pode ser uma estratégia de comunicação muito importante para a marca e de posicionamento então envolve minha próxima pergunta crescer ou se posicionar qual é a primeira prioridade assim me posicionar sem dúvida sem dúvida eu abro mão eu abro mão de dinheiro e faturamento para manter meu posicionamento vamos falar suas redes sociais onde você está onde a gente te encontra eu estou no iron martin arroba iron martin e missi de missigenação os dois no insta os dois no insta vocês estão no tiktok tiktok também missi está no tiktok tá muito legal e você tem linkedin alguma outra plataforma eu não tenho linkedin não abro nem e-mail tá então não manda e-mail fechado manda para minha equipe para mim as minhas redes vocês já sabem arroba thais rock e o meu grupo de empreendedoras está no link do descritivo do podcast chamado tr circle espero vocês lá o que é sucesso para você é crescer bem posicionado gosto na sua vida a gente tem um quadro aqui que chama pneu furado que eu te falei que virou até o livro qual foi um erro da sua carreira que você acha que no final foi bom que você que você aprendeu mais do que um MBA lançar produto ruim no início da carreira tá eu não tinha dinheiro para fazer produto bom então eu não eu não tinha poder de execução de produto bom não era um produto ruim mas era um produto muito diferente do que eu vendo hoje mas se eu não tivesse lançado aquele eu não estaria com a Missy hoje então eu acho que talvez eu não dá não dá para dizer acho que foi exatamente isso se eu se eu não tivesse lançado eu não estaria onde eu estou hoje mas eu lancei muita coisa que hoje eu não lançaria mas foi importante para o início da marca na sua mala de viagem um livro um filme um documentário livro A Moda e o Novo Homem Cláudio de Carvalho Economia Donut é acho importante o que mais? um documentário? um documentário ou um TED Talk alguma coisa que você tenha assistido que te ensinou nossa um documentário vou falar uma novela tá bom Tieta do Agreste na Globoplay olha gostei é muito legal é muito importante ver sim o que aquela mulher como ela se vestia e como ela agia sim gosto muito Brasil muito Brasil você é um apaixonado pelo Brasil sou que bom cada dia mais que bom o Brasil é incrível eu fico vendo as pessoas achando Copenhague genial aquilo é tão fraco é tão fraco a moda é fraca não tem indústria nenhuma não consegue contar história nenhuma é tão raso sabe eu acho que a gente pode contar uma história tão melhor falando de moda brasileira aqui numa semana consistente e bem bem construída sabe eu acho que esse é o meu próximo passo assim unir outras marcas e a gente construir uma semana de moda relevante globalmente porque o Brasil tem muito poder pra isso muito mais que imagina a gente produz a melhor cita do mundo sabe a gente tem o biocouro da nova cairu usada por o Hiviton por Givenchy o biocouro pela Loeve o pessoal da nova cairu a gente tem tudo isso que eles não tem imagina quer falar de sustentabilidade sem ter nem indústria perto importando tudo de avião imagina o quanto de emissão seria economizado então acho que a gente tem tudo isso muito redondo aqui a gente só precisa de que os empresários entendam o valor da moda pra gente reposicionar o Brasil não só pro brasileiro mas pro internacional também ai a gente chega ao fim da nossa carona eu amei eu amei assim eu espero que que tenha sido tudo de acordo assim com o que você imaginava mas eu tava numa expectativa muito alta pra te entrevistar espero que eu tenha sofrido porque porque você é uma pessoa assim você você veste a sua verdade e eu acho que nada mais raro hoje em dia do que a autenticidade que você promove tanto o media training né eu nem fiz eu nem faço porque eu tenho medo de perder mesmo sabe a naturalidade e é difícil entrevistar quem faz media training porque você pergunta uma coisa a pessoa responde outra é muito complicado é muito complicado é muito complicado imagino é obrigada eu que agradeço o De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme a supervisão do José Nilton Fonseca a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo e na plataforma que você nos escuta bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje a gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira beijo grande beijo grande Legenda Adriana Zanotto